Esse é o Ancapsu, e nós vamos falar agora sobre a saída do investidor estrangeiro do Brasil e por que o investidor estrangeiro está saindo do Brasil. A gente já falou que no primeiro trimestre do ano, a gente já fez uma notícia sobre isso, explicando que caiu o investimento externo do Brasil. Os investidores perceberam o problema do governo Lula e simplesmente pararam de investir aqui. Mas agora a coisa vai além. No último mês de maio, isso ainda não entrou nas estatísticas, os gringos tiraram 2,5 bilhões de reais de ações num único dia e estão indo embora da Bolsa de Valores. Estão indo para onde? Alguns estão investindo em outros títulos aqui no Brasil mesmo, outros estão tirando o dinheiro do Brasil. Mas o fato é, acreditar mesmo no país, não estão acreditando mais. A notícia foi sugerida por cinco meses e uma semana sem picanha, Molusco de Moraes e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, não é uma notícia boa essa. É o que eu falo para vocês. Todo mundo imaginava que o Brasil, nas mãos do Lula, teria um retrocesso em termos de economia muito grande. Mas a coisa está ficando pior do que a encomenda, porque o Lula insiste em um governo muito grande, um governo que gasta muito dinheiro, um governo para alimentar todos os amiguinhos dele do PT, todo mundo que ajudou ele na cadeia, os amiguinhos da América Latina que foram a favor dele. E no final das contas, a economia brasileira está ficando para trás. Ou seja, o governo que deveria diminuir de tamanho para facilitar a economia do país acaba aumentando de tamanho e, assim, sufocando o pouco de atividade econômica que a gente tem aqui. E, num primeiro momento, os investidores estrangeiros até demoraram a perceber isso. O pessoal lá fora estava muito com aquela ideia de que Bolsonaro foi muito ruim, e que Lula seria melhor que Bolsonaro estavam com essa ideia apenas porque o pessoal lá fora acaba não tendo a informação que nós aqui no Brasil temos. O que chega lá fora para eles é muito a informação orientada, a informação das grandes mídias, dos grandes jornais que acabam sendo traduzidos para jornais lá fora e acabam chegando para esses investidores. O investidor dificilmente vai ver a informação descentralizada que corre aqui no Brasil, a informação aqui da internet. porque o português é uma barreira para essas pessoas. Enfim, mas rapidamente, tão logo Lula tomou posse e começou com as medidas estapafúrdias, o pessoal percebeu o problema. E o que está acontecendo? Os gringos estão tirando dinheiro do Brasil, vendendo ações. Estão tirando dinheiro, estão vendendo real e comprando dólar? Alguns sim, mas nem todos. Dá para saber disso por quê? Porque o valor do dólar não está diminuindo. Eles estão preferindo, no caso, apostar no governo brasileiro. Essa dica foi dada pelo próprio Lula. Como o Lula quer crescer o tamanho do governo e quer diminuir a importância da economia como um todo no Brasil, é melhor você não apostar nas empresas e comprar título do governo brasileiro. Você acaba lucrando mais. Então, é isso que está acontecendo. Por isso que o dólar, por exemplo, não está tendo um grande sobressalto nisso daí. Os investidores estrangeiros pararam de investir nas empresas no Brasil porque, é bom, perderam. Perdemos a eleição. Quem ganhou foram os socialistas. Quem ganhou foi a galera do governo grande que vai sufocar as empresas no Brasil. O problema disso, vocês sabem, é que isso é uma coisa insustentável. No final das contas, o governo depende da economia privada, depende das empresas privadas para se manter. Então, no que ele faz isso, ele gera, de fato, um problema mais no longo prazo. No curto prazo, começa a ser interessante para esse pessoal investir em título do governo. E não é só o pessoal estrangeiro, não. A poupança também teve a maior retirada em 30 anos. O pessoal tirou dinheiro da poupança direto. Para quê? Para comprar alguma outra coisa. Título do governo, pode ser. Ações, acho pouco provável. O sentimento aqui no Brasil é de pessimismo, de pessimismo muito grande. A gente não está indo numa direção muito boa. Isso foi sumarizado pelo CEO da 3R Investimento aqui no Brasil, que participou do BMIC Closing, que é um evento que tem de investidores, e falando que achamos que o Brasil será um país que vai empobrecer ao longo do tempo. É isso daí. Um país que vota num corrupto, condenado, num ladrão conhecido, num socialista, que acha que o governo é que resolve os problemas, que o governo tem que crescer, que tem que sugar mais recursos da economia, apesar de toda a América Latina mostrar que é o contrário. Todos os países que fizeram isso, que cresceram o tamanho do governo para tentar dar benefícios para o povo, acabaram quebrando o país. Olha a Argentina, olha a Venezuela, o caminho é o contrário. A sociedade brasileira é que tem que crescer. Para a sociedade brasileira crescer, para as empresas brasileiras crescerem, o governo tem que ser menor, tem que ter menos fiscalização, menos regulamentação, menos interferência do governo nos negócios para a economia crescer. Mas aqui no Brasil o pessoal vive nessa fantasia de que vai viver as custas do governo. Ah, eu vou viver as custas do governo, então deixa eu votar nesse governo aqui que disse que vai me sustentar. E acabaram muito se ferrando. Só o Lula já chegou, já cortou o Bolsa Família de uma galera. Enfim, mas a perspectiva é essa mesmo. Eu concordo com o cara aqui, o Tomás Awad, que disse que o Brasil vai empobrecer ao longo do tempo. Com certeza. Enquanto tiver gente votando na esquerda, vai. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. E aí E aí E aí